O Rodrigo se aventurando, passou o pé em cima da bola, olha o Rodrigo aí gente! O Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo, o Rodrigo! O Rodrigo, o Rodrigo! O Rodrigo foi bem, né? O Rodrigo, o Rodrigo! O Rodrigo, o Rodrigo! O Rodrigo, o Rodrigo! O Rodrigo, o Rodrigo! O Rodrigo! O Rodrigo, o Rodrigo! O Rodrigo, o Rodrigo! O Rodrigo! O Rodrigo! O Rodrigo! O Rodrigo!